A família da fonte do funk, nós que tá, que dá uma voz só mesmo, Murilo Azevedo Quem gostar dessa aqui, curte, compartilha isso aqui na parte geral É o funk de Ribeirão Preto, 016, Dutra 2 Esse é o pique original, tá? Vai vendo O menor saiu do crime, tá no corredinho, trampo normal Já não quer mais saber da bocada, arrumou uma 10 a 10 mil graus O passado foi maior dificuldade, não teve aprendizado que merecia isso Não, foi culpa da coroa, foi culpa das companhias, tá tranquilo Ainda dá tempo, tá no voo e com outra mente, só aprende Quem toma juízo e quando acontece, de repente, vai a escola Quando o banho tá bom, quando tá ruim, só hoje de verdade Aqueles que sempre te avisou que essa vida é sem massagem Aqueles que sempre te avisou que essa vida é sem massagem E aí, escuta o papo, tá? Deu valor na fiel que tá do lado, na família que sempre fortalece Não, em quem só cola no interesse Que na banca nunca apertou um beck Os amigos aqui é tudo cruz, mas o pote-pate nós não tem De semana nós tá na correria, pra no final de semana tá bem De semana nós tá na correria, pra no final de semana tá bem É o Murilo Azevedo Depois disso só rolou melhora A contagem foi de placa em placa Tô feliz por beber minha senhora E de não ser rependo baseada Agora nós tá controlando a brisa Só fumando quando é necessário Aproveita o THC Dá uns puxos, mas não fica lesado Tô tentando parar faz um tempão Mas parece impossível, meu irmão Agradeço a Deus de verdade Por ter proporcionado esse dom De passar a visão e sentimento De pensar em momentos bons De ver quem é fechamento De poder tá cantando um funkão É a ponte do funk dos K30 Ribeirão Preto Rapaziadinha de Ribeirão Preto É necessário aí Vamos mandar um funk de qualidade Tá bom, rapaziada? Vamos mandar um funk de qualidade Independente de sua putaria Seu consciente Se for o que for, entendeu? Vamos fazer o negócio acontecer aqui em Ribeirão Preto Tem muita mulherca de amor O funk não para E a Ana de Xanabala X016 Murilo Azevedo Ponte do funk Deus K30 A Nova Era Tá? Beijo Fica com Deus